Finalmente chegou uma notícia boa do Mercado Pago, para os clientes que querem atingir o nível 6 de forma rápida e sem cair os pontos. Bom pessoal, eu estou falando aqui da assinatura do nível 6. Recentemente o Mercado Pago fez uma super promoção onde você pode atingir o nível 6 por apenas R$ 9,90. Fazendo a assinatura do Disney+, e também do Star+, onde isso vai te dar vários benefícios, como frete grátis a partir de R$ 79,00 e 45% de desconto nos fretes abaixo de R$ 79,00. Além do mais, você não cai de nível pagando a assinatura anual, tá bom galera? Vou te mostrar aqui mais benefícios na tela do meu computador. Então se você gostar do vídeo, já deixa aqui abaixo seu like, se inscreve em nosso canal e ative as notificações para não perder nenhuma novidade. Vou rodar a vinheta, enquanto isso você já aproveita para se inscrever. Bom pessoal, como vocês podem ver, já estou aqui na tela inicial do site do Mercado Livre. Você pode estar vendo tanto pelo Mercado Livre, quanto pelo Mercado Pago, tá bom? E aqui ele fala o seguinte, assinatura nível 6, com 80% off, desconto por um ano. O valor galera, que antes era R$ 49,99 por mês, hoje você vai pagar apenas R$ 9,90 por mês, tá galera? Isso mesmo, R$ 9,90 por mês, tá? Então o Mercado Pago aí vem com essa super novidade, né? Para quem principalmente quer ter relacionamento aí com o Mercado Pago, tem o cartão na função débito, ou até mesmo na função crédito, e quer mostrar que tem interesse nos produtos. Essa é uma grande chance de você estar assinando o nível 6 do Mercado Pago, pagando a pena R$ 9,90 mensal. Aqui ele informa, galera, que essa oferta termina em 16 dias, né? Então, corre, que ainda dá tempo de você aproveitar. Eu tenho certeza que vale super a pena, tá bom? Aqui abaixo tem alguns benefícios, né? Que esse plano oferece. Vocês podem ver, Disney Mais sem custo, Estar Mais sem custo, benefícios exclusivos em frete, né pessoal? Como eu falei, a partir de R$ 79,00, você já tem um frete grátis. Ou abaixo de R$ 79,00, você ainda tem 45% de desconto. Aqui tem descontos com o Mercado Pago, né? Você pagando com QR Code, você tem descontos especiais. A assinatura anual do nível 6 com 80% off, por apenas R$ 9,90 ao mês. Todos os benefícios da sua assinatura. Aqui tem o Disney Mais, né pessoal? Vocês podem ver. Com vários filmes e desenho. Tem o Estar Mais, né? Que te oferece também vários filmes aí, séries, desenhos. Aqui tem descontos nas assinaturas de vídeos e música, né? Como NBA Max, Paramount+, e Deezer. Benefícios exclusivos em frete. Você que gosta de comprar bastante aí no Mercado Livre, tem frete grátis e envios rápidos em milhares de produtos a partir de R$ 79,00, tá galera? Frete grátis aí não é em todos os produtos, tá pessoal? Mas na maioria deles, você tem frete grátis. E 45% de desconto no frete de milhares de produtos de menos de R$ 79,00, né? Então, se você comprar um produto aí que for abaixo de R$ 79,00, você tem 45% de desconto no frete. Não é em todos os produtos, tá pessoal? Fica bem claro aí. É na maioria dos produtos, né? É muitos produtos, na verdade, que estão com essa oferta. Descontos com Mercado Pago. R$ 10,00 de desconto por mês pagando com o código QR em lojas, né? Nas lojas cadastradas aí e parceiras do Mercado Pago, você vai ver e solicitar qual a melhor se encaixa para você comprar, tá bom? Fazendo isso, você tem R$ 10,00 de volta aí na sua carteira do Mercado Pago. Você tem também disponível dois sacos por mês sem tarifa, tá galera? Sem pagar nada por isso. E ainda você ganha mensalidades grátis no Ultrapass, né galera? Que é o pedágio, né? Bom demais, viu galera? Então vale super a pena estar adquirindo esse combo aí do Mercado Pago. E aqui tem os meios de pagamento, né? O primeiro é o cartão de crédito. Você pode solicitar o seu cartão do Mercado Pago ou utilizar outros cartões que você tem disponível na sua carteira do Mercado Pago. A outra opção é o saldo disponível no Mercado Pago, né? Na sua conta corrente. E mais uma opção aqui, né galera? Aqui o que não falta é a opção. Tem a opção boletos. Você pode estar solicitando todo mês o pagamento via boleto. E aqui tem para você assinar o nível 6. Tá você clicando aqui. Você vai preencher todo o passo a passo, né? Pode ser pelo boleto, pode ser pelo cartão de crédito. E também descontando no saldo da carteira Mercado Pago. Aqui abaixo, galera, tem algumas perguntas frequentes, né? Que muitas pessoas fazem por ter dúvidas aí no dia a dia em relação a esse pacote. A primeira pergunta é a seguinte. Se eu assinar o nível 6, terei acesso ao Disney+, e estar mais sem custo adicional? Sim, sua assinatura inclui um ano de Disney+, e estar mais sem custo extra. Ou pelo tempo que a sua assinatura permanecer ativa, tá galera? Então você vai pagar esse valor de R$ 9,90 em 12 meses. Se você quiser cancelar antes, não tem problema, tá bom? Porém, se você quiser ativar novamente, provavelmente não vai mais ser esse valor. E a próxima pergunta aqui é a seguinte. O que acontece se eu já assinei o Disney+, pelo Mercado Livre e Mercado Pago, e depois assinar o nível 6? Sua assinatura anterior do Disney+, é cancelada automaticamente a partir do momento em que você assinar o nível 6 pelo Mercado Pago ou Mercado Livre. Olha aí, galera. Então se você já tiver assinado anteriormente, pagando um valor maior, automaticamente ao aderir a essa promoção, a outra assinatura é cancelada. É muito top, né? Aqui ele fala o seguinte, se você já pagou sua assinatura mensal ao Disney+, vamos descontar esses dias. E o valor correspondente ficará como crédito para sua próxima fatura. Bem legal, né galera? Bem descomplicado aí, tá? O que acontece se eu já assinei o Disney+, o Star+, com outro provedor? Se você assinou o Disney+, ou o Star+, diretamente pelo site Disney+, com o Star+, como você pode aproveitar usando sua assinatura automaticamente? Pois a assinatura anterior será pausada. Olha aí, galera. Vai ser pausada, tá? Você pode vincular sua conta do Disney+, ou o Star+, ao Mercado Livre, usando o mesmo e-mail da sua conta já existente. Então não tem nenhum problema, né? Caso você já tenha assinado o Disney+, ou o Star+, com outro provedor, deve cancelar essa assinatura para não receber a cobrança duplicada, tá? Então nesse caso aqui, você vai ter que cancelar a sua assinatura anterior, se foi assinada com outro provedor, tá? Para que não venha uma cobrança duplicada. E a outra pergunta aqui é a seguinte, o preço da minha assinatura do nível 6 é fixo? É uma pergunta que muita gente faz, né galera? Aí aqui ele fala o seguinte, claro, por 12 meses é válido o preço da promoção especial. Depois o preço da assinatura muda, né? Então essa promoção vale apenas por 12 meses. E para finalizar com a última pergunta, se eu já estiver no nível 6, como ativo a assinatura do Combo+, Disney+, e Star+, de presente? Aí aqui ele fala o seguinte, por estar no nível 6, você pode ativar seus benefícios 100% off. Olha aí galera, se você estiver no nível 6 do Mercado Pago, você não precisa pagar nenhum valor, tá bom? Então, você simplesmente vai ativar esse pacote e aí não vai pagar nada, né? É 0800, só pelo fato de você já estar no nível 6. Muito bom, né galera? Então pessoal, se está gostando desse vídeo, deixa aqui abaixo o like, se inscreva em nosso canal e ative as notificações para não perder nenhuma novidade. E aí pessoal, o que vocês acharam aí dessa novidade do Mercado Pago? Tá bom demais, né galera? Apenas R$ 9,90 você tem acesso ao nível 6 e ainda ganha vários benefícios, né? Como o Disney+, e o Star+, e ainda economiza no frete, né? Comprando a partir de R$ 79, você tem descontos nos fretes em milhares de produtos. E ainda você consegue desconto de 45% no frete se o valor for inferior a R$ 79. Se você tem o cartão na função débito e quer aumentar o seu relacionamento com o Mercado Pago, essa é uma boa oportunidade. Fazendo isso, você aumenta o seu histórico de relacionamento com a instituição e pode conseguir mais benefícios nas suas linhas de crédito. Bom galera, esse foi o vídeo de hoje. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui abaixo e me conte, você já assinou o nível 6 do Mercado Pago? Assim que possível, estarei respondendo o comentário de cada um de vocês, tá bom? Vou ficando por aqui com esse vídeo. Um forte abraço a todos vocês e a gente se encontra no nosso próximo vídeo. Valeu! Tchau!